Sete horas, três minutos, tecnologia é o assunto agora no Bom Dia Espírito Santo. Gilberto Sudré trouxe três convidados, três estudantes da UFES. Olha o que esse pessoal inventa. Já pode mostrar aqui? Olha, eu ia dizer engenhoca, mas é quase uma ofensa, né? Que isso. Que isso. Olha o que eles inventam. Aqui tem um concurso de robótica na UFES. A gente está aqui com o Rodolfo, o André e o Pedro, que são estudantes universitários. É, o Pedro, ele é o Rodolfo. Pedro, André e Rodolfo. E o senhor? Gilberto. Gilberto, conta pra gente aqui. O que é isso aqui? Bom, Mário, são robôs que estão participando de uma competição na UFES sobre robótica. E aí eu já vou convidar os meus convidados aqui a comentar, Rodolfo, como é que é essa competição? O que os robôs têm que fazer nessa competição lá pra vencer? Eles têm que colocar os blocos de cor preta e escura nos lugares pretos e escuros. Ele tem que identificar a cor do bloco, seguir linha e saber onde ele está no mapa lá. É como se ele tivesse uma inteligência, assim. É, a gente programa ele pra ele fazer as coisas que a gente quer. Ah, tô vendo ali, olha. Tem um circuito, não é isso? É isso. Tá vendo? Aí o robô tem que seguir direitinho ali. Isso é um controle remoto ou você solta e ele vai sozinho? Não, ele vai sozinho. Ele tem que seguir essas linhas pretas. Como é que você faz pro robô andar sozinho ali e seguir a linha preta e ir até o pino vermelho? A gente tem que fabricar ou produzir manualmente esses sensores. Tem os sensores de luz que ele vê se é preto ou escuro e na programação eu te digo se ele tá seguindo uma linha ou se ele tá passando por uma linha. Simples isso, hein? Seguir sensores de luz pra preto ou escuro. Faz a programação, né? E ele reage a esses estímulos externos, né? Que é de luz ou do piso também. Queria perguntar, Pedro. Essa tecnologia é muito cara, Pedro? Ou seja, é difícil de ter, comprar? As escolas podem ter isso facilmente? Como é que é essa? A rigor, não. A tecnologia... Existem vários instrumentos que já são facilitados. Eles são produzidos de maneira que fica mais fácil de você utilizar. Mas tem como você comprar os componentes mais simples e montar, por sua conta, uma placa mais elaborada. Pode chegar aqui pra frente? Eu tô muito atrás aí. Explica pra gente como é que vocês fazem isso. Não é controle remoto. Solta o... Eu ia dizer carrinho. Já falei... Já falei engenhoca, agora carrinho. Solta o robô e ele tem que seguir uma luz. Vocês começam fazendo como isso? Ele tem um controlador, na verdade, que seria o nosso cérebro, dizemos, o cérebro do robô. Cadê? Que fica aqui embaixo. Ele tá nessa placa azul de baixo. Aqui dá pra ver melhor. Essa placa azul de baixo. Ah, tá. Isso é o cérebro do bichinho. Sim. Além disso, como ele não tem olho, os olhos dele são os sensores. Aqui tem um... Aqui embaixo tem outro sensor. Sensor de luz. Isso. Como é que funciona um sensor de luz? Como é que ele sabe que tá escuro, que tá claro? Ele pega a intensidade... Ele tem dois... Um emissor e um receptor. Entendeu? Ele emite, ele consegue saber se a região é branca ou escura. Claro ou escura. Pelo calor? Quantidade de luz refletida. A quantidade de luz refletida. E aí ele segue o caminho assim. Sim. É, ele diz se a superfície é escura ou clara, porque se for escuro não vai refletir. Se for claro, vai refletir. Isso. E ele consegue perceber se refletiu ou não. Sabendo se refletiu ou não, você tem que fazer toda a lógica pra ele interpretar os sinais. Aqui, por exemplo, são três do lado, três atrás e um em cima. E ele interpreta tudo isso e, a partir disso, comandos motores. Um trabalho como esse, Gilberto, de uma competição na universidade, pode terminar em que, assim? Em evolução tecnológica que a gente acompanha, que tem começo assim? A tecnologia usada aqui, obviamente, que é um pouco mais simples, bem mais simples, mas pode ser utilizada na indústria, por exemplo, em robôs de indústria, robôs de trabalhos, por exemplo, em locais perigosos. Tudo pode ser utilizado com tecnologias que são, basicamente, começam numa situação como essa. Eu queria até perguntar ao André, até que é um dos organizadores do evento, sobre essa tecnologia. Como é que isso é aplicado dentro da escola? Como é que isso colabora na educação ou na formação do profissional? Então, o interesse principal da organização é que os estudantes possam despertar neles. Muita gente nunca participou de um campeonato de robótica. Então, a gente espera que desperte neles o interesse, por exemplo, ele pode perceber que ele pode colocar um sensor dentro da casa dele para controlar alguma coisa que ele não gosta de fazer. Por exemplo, você sai de casa e esquece a sua TV ligada. Você pode colocar um sensor no seu quarto e, quando você sair, ela desliga sozinha. Você e vocês. Você e vocês, que é a gente. Ou vocês, Gilberto. Eu não consigo, não. Mas que disciplina vocês trabalham juntos? Que aprendizado tem de desenvolver um robô como esse? É multidisciplinar. Você aplica diretamente o que você aprende em sala de aula. Aqui. E você vê que, muitas vezes, a teoria funciona perfeitamente. Na hora que você vai colocar na prática, não é bem assim. Perfeito. Você tem experiência. Se vocês estudassem numa universidade dos Estados Unidos ou da Europa, com mais recursos, o conhecimento que vocês teriam lá seria mais avançado para vocês desenvolverem esses trabalhos? Ou o conhecimento já está difundido, que muda a estrutura mesmo? Com certeza lá eles têm mais investimento que aqui. O robô deles queriam melhor que o de vocês? Aí, de maneira alguma, a gente não ia deixar isso, não. Por quê? Porque o conhecimento, a gente estuda bastante. A gente faz de tudo para ganhar deles. De garanto que garra não ia faltar. A gente estudava bastante. É, Mário, a gente teve já exemplos aqui. Equipes capixabas que ganharam campeonatos internacionais de robótica. Equipes montadas só com capixabas aqui. Estudantes capixabas que chegaram nos Estados Unidos e desbancaram. Equipes de universidades grandes, não é? Então tá, eu entendi. Aqui está o cérebro, aqui está o sensor de luz, que indica o caminho que ele tem que seguir. Esse monte de fio aqui serve para quem? Aí desperder. Conecta tudo, né? O sinal do sensor, ele chega até o cérebro por esse conjunto de fios. Da mesma forma que o sinal desse sensor e o desse aqui. Esses dois aqui são os fios que levam o sinal para acionar os motores. Os motores andam e você tem o motorzinho. Tem o motorzinho para fazer. Ele tem direção, né? Ele tem que escolher a direção para chegar até o destino. Legal, parabéns. O campeonato começa quando? Já está acontecendo, vai até sexta. Na UFIS? Isso, na UFIS, no centro tecnológico da UFIS. E o vencedor ganha o quê? O vencedor, no primeiro lugar, ganha três notebooks. São oito equipes, né? São três integrantes em cada equipe. Cada equipe são três notebooks, o segundo três tablets e o terceiro três HDs. Fala, Gilberto. O legal, Mário, é que esse tipo de conhecimento pode ser acessível, inclusive, a estudantes de ensino médio. Então, ou seja, tem ensino, tem ensino. Sim, a gente tem oito equipes, sendo que uma são integrantes do ensino médio. E tem estudante que acabou de formar engenharia e também está competindo. Então, é muita integração entre os alunos. Legal. De todas as idades e períodos, né? Tá, então, trabalho prático, mostrando o que eles aprendem na sala de aula. Aqui a gente tem estudante de quê? Engenharia eletro. Engenharia de computação, computação também. Um dos cursos fáceis, né, Gilberto? Engenharia de computação. Esse é o seu? Isso. Esse é o seu? É, esse que é o meu. Vocês estão competindo? Sim. Dá logo um empurrãozinho. Brincadeira, é claro que é brincadeira. Tchau, gente. Muito obrigado. Então, o concurso de robótica, de robôs, na Universidade Federal do Espírito Santo. Ano passado, mostramos aqui no Bom Dia que os municípios de Jerônimo Monteiro e Ibatiba receberam bicicletas do governo federal.